Olá a todos, eu sou o Guido. E aqui ao Ivelas, ao sétimo torneio Neves de Carvalho. E aqui ao Ivelas, ao sétimo torneio Neves de Carvalho. E aqui ao Ivelas, ao sétimo torneio Neves de Carvalho. E aqui ao Ivelas, ao sétimo torneio Neves de Carvalho. E aqui ao Ivelas. 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 Boa tarde a todos. Estou aqui com a Constância Jacinto, no Neves de Carvalho, tem sido hoje um torneio que está a correr bem, achas que hoje traz-vos aqui para o ódio? Sim, estou muito feliz com os resultados que fiz hoje, já estava à espera, não estava à espera de ter tão poucas participantes, mas foi bom assim, fiz boas provas. Como é que têm sido os teus treinos este ano? Como é que tem sido a tua semana de treino? Esta semana foi um bocadinho nas calmas, acabámos de chegar de férias e pronto, sabendo que tínhamos prova, treinámos obviamente, resistência e velocidade, mas não foi muito puxado porque não nos queríamos estar já a cansar muito para a prova de hoje. Durante o ano, como é que tem sido o teu treino? Treinos todos os dias, tens dias de descanso? Tenho dias de descanso, faço treinos segundas e quartas, às vezes treino em casa, bicicleta, normalmente aos três semanas e depois baseio-me em treinos técnicos em casa. Quando tenho treinos patins, a primeira meia hora é sempre sem patins, quando calço os patins é sempre, dependendo do plano de treino, resistência e a velocidade, e às vezes estão feitas. A tua alimentação, tens uma alimentação cuidada? Nem por isso. Ainda não me digas tempo para uma alimentação cuidada? Não, não, mas a partir do próximo ano calculo, é um dos meus objetivos para o próximo ano. Os objetivos deste ano estão a ser cumpridos? Estava à espera de um bocadinho melhores resultados nos nacionais já passados, mas acima de tudo sim, estão. Já começares a definir objetivos para o ano que vem? Já. Faças todos os objetivos para o ano que vem? Então, conseguir melhorar tempos, provas regionais, nacionais, conseguir subir, passar várias raparigas, apesar de eu ir subir para Júnior, algumas não vão comigo para Júnior. Acima de tudo é melhorar os tempos e melhorar posições a nível nacional. Obrigado Jacinta. Obrigada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto